No meio dessa folia aqui eu peguei Cleidinha, que é a presidente das quengas em folias. Cleidinha, como é que é essa história aqui das quengas do Alto da Ponte? As quengas foi nilhada em 1996 e a gente recebeu as quengas faz 5 anos, já faz 5 anos agora que a gente tá com o bloco nas ruas. E sempre aqui na comunidade? Sempre aqui no Alto da Ponte a gente faz um percurso no bairro, aqui no Matadouro, Filho União, e retorna aqui e termina a festa aqui no Alto da Ponte. Aqui tem o pagodinho, sai com a orquência de frio. Tem o boliço, o eco de paula e o corpo de frio. Que coisa boa. Me diga uma coisa, pela animação aqui, as quengas aqui são fortes mesmo, né? Não, a gente aqui é muito querido pelo bairro, todo mundo gosta das quengas em folia e não vamos deixar de ter as quengas. As quengas é agora antes do carnaval, ela não sai do período do carnaval, né? Não, só é comigo antes do carnaval. Então aproveita o blog. Eu homenageado, viu cabecinha, meu soco, meu palmeis, e ele pediu pra sair as quengas em folia. Certo, então pedido tem que ser feito. Então você vai aproveitar agora o bloco do Pilar, pra fazer um convite do pessoal, vindo no próximo ano, pra vir aqui pro Alto da Ponte, pra as quengas em folia. Eu vou convidar vocês, pra vocês participarem, próximo ano o bloco das quengas em folia, com muita comida, bebida, freio, muita alegria e muita paz. E fica o carnaval com muita paz e muita alegria. Beleza, Cleidinha, obrigado. Beleza, Cleidinha, obrigado.